oi oi amadinhos tudo bom com vocês gente espero que sim ensino mais vídeo aqui no canal e hoje gente é dia 24 de dezembro de 2020 chegamos até aqui graças a deus então hoje a gente resolveu amanhecer agora já são sete pouquinho da manhã amanhecer e dar uma bela de uma caminhada até lá em cima na porteira principal né a inicial já me está ali coloquei em cima da cacunda vamos ver se ele vai superar esse peso até lá que ele quis trazer ele não quis deixar lá com a minha mãe então vamos ver tá eu a minha irmã meu irmão minha prima e vamos caminhar tá até lá então se você quer acompanhar vou gravar o nosso dia pra vocês o vlog de hoje só continuar assistindo o vídeo acho que é um vídeo caso gostei se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo tá bom gente que só tem vídeo top e não esquece de comentar não esquece de compartilhar com outras pessoas tá bom então vamos lá pra nossa caminhada que eu já tô ficando sem ar e roda a vinheta e aí 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 gente olha essa vista olha essa vista gente a gente chegou aqui no topo aqui em cima olha lá do outro lado gente esse verde que lindeza o povo já tá ali morto com farofa eu já suei até o bigode olha isso que coisa rica obrigado senhor vou falar pra vocês na verdade hoje vocês vão acompanhar a eliminação de mais um participante aqui da a fazenda um a família tá bom vocês vão acompanhar agora quem vai sair tá vocês votaram tá e com eu vou dizer agora e o brasil voltou e quem vai sair com com 25% dos votos tá vocês escolheram vocês já acompanharam aí que a jovana voltou tá ela voltou pra casa a gente já viu aí como é que foi a felicidade do povo e agora quem vai sair acompanha é você Ana Beatriz vamos continuar agora aqui com a fazenda voltando pra casa vamos e é isso gente vocês estão gostando ainda da nossa fazenda tá gostando? então você já clica quando gostei? já? então se você não clicou já clica agora gente que isso barbaridade olha o outro olha quando alguém descobre um sinal na vida no meio do mato tem que resolver todos os bels então agora a gente vai voltar pra casa né filho? dá tchau aqui fala tchau pessoal dá tchau tá vendo você não? ixi gente não tá se vendo e agora partiu voltar pra nossa casa na fazenda senhoras e senhores chegamos máis o ou 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 o ou 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 Bom, gente, o Luquinhas tá ali brincando com o tio, eu vou... Daqui a pouco já vai sair o almoço, pra gente almoçar, gostoso, né? E ainda a minha mãe me fazendo uns preparativos pra ceia também. Hoje é noite, o Luquinhas tá ali brincando. Eu ia ajudar elas lá na cozinha, mas eu tenho que ficar olhando o Lucas, né? Então eu tô aqui com ele e depois... Eu quero mostrar pra vocês, gente, num presente de Natal que eu recebi da minha avó. E eu tô muito feliz. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que minha avó me deu. Olha que linda essa necessaire que ela me deu, da Boticário, ó. E aí, minha gente, você não sabe o que ela me fez, tá? De presente de Natal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Me deu isso daqui, ó. Que é um tratamento de vitamina B5, ácido hialurônico. Que é um kit pra poder cuidar da pele, né? Do rosto. Olha isso, gente. Eu tô assim, sabe? Toda a minha chane. Olha que lindeza. Olha isso, gente. O sabonete, esse daqui é o ácido e esse aqui é o creme, ó. Esse é o creme. Coisa fofa. Essa aqui é a miniatura. Ela disse que pra mim testar e se eu gostar aí, ela pede o grande. E aí, gente, ela me deu esse creme também de rosto, ó, da Avon, que é muito bom pro dia. Tem filtro solar e pensa na pessoa que chorou e ficou louca de doidura. Eu com essa paleta, gente, flashback da Make B. Vou abrir aqui pra vocês verem como que é. Você tira aqui, ó, o elastiquinho que vem fechando ela. Olha isso, gente. Alguém disse que isso aqui é uma paleta de maquiagem? Aí, ó, ela abre assim. Aí a gente abre, ó, tudo isso de sombra. Abre aqui, tem mais sombra. É, iluminador, contorno. Abre aqui, gente. Tem mais sombra. E tem essa parte com os blushes. Olha isso. Vê se eu aguento, se eu mereço tudo isso, gente. Aí vem os pincelzinhos aqui, ó, pra passar. Eu estou simplesmente apaixonada por esse presente. Gente, eu fiquei louca, louca, louca. Só misericórdia. Fiquei totalmente emocionada. Porque vocês sabem que eu amo maquiagem e eu não esperava isso aqui. Aí eu ganhei isso aqui tudo de presente da minha avó de Natal. E aí, gente, estou toda descabelada. Já almoçamos. Estava ali picando os legumes pra fazer a maionese da noite. Eu vou gravar um vídeo separado pra vocês da nossa ceia, gente, se arrumando, tá bom? E aí eu vou fazer também um vídeo separado pra vocês, resenhando, falando um pouquinho dessa paleta maravilhosa. E desse produtinho também de rosto da Boticário, tá bom? Então é isso. Só pra mostrar pra vocês mesmo que eu estou muito feliz com o meu presentinho de Natal, minha avó. Bom, gente, minha mãe já começou aqui a preparar a maionese pra ceia. Estou mostrando aqui pra vocês porque depois vocês vão ver só a pronta ainda na hora que eu for montar. Eu vou gravar no próximo, vai ser o próximo vídeo, acredito. Eu mostrando a ceia pra vocês, tá bom? Daí está maionese, que tem batata, cenoura, milho, azeitona, coentro, sazon, desses de legumes que minha mãe gosta de usar na sala de maionese. E ela já está aqui, ó, preparando nesse caldeirão grandão. Né, Nira? Aham. Depois a gente vai arrumar tudo aqui e aí eu mostro pra vocês no próximo vídeo, tá? Arrumar a mesa e tudo mais. Minha mãe está colocando maionese aqui. E, gente, essa maionese fica simplesmente maravilhosa. Tá bom, maravilhosa. Aqui tem algumas frutas que eu também vou cortar pra pôr na mesa e tudo mais. Tem mais na geladeira. Bom, gente, já está a tardezinha já aqui, ó. Já são seis e vinte e nove, seis e meia da tarde. A gente vai começar agora a se arrumar, porque tem bastante gente, né? Começou um banheiro. A gente vai começar a se arrumar aí pra gente passar a nossa noite de Natal. E eu vou gravar agora pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Vocês acompanham aí a gente se arrumando. Eu vou maquiar minha irmã. Vou maquiar todo mundo, né? Aproveitar aí o presente que eu ganhei da minha avó. Me inspirou, né? Aí eu vou maquiar todo mundo e vou também mostrar pra vocês a gente se arrumando, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do meu gostei, de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vou tomar um banho ali e me arrumar. Anira, fala oi. Aham, que eu também vou tomar meu banho. Fala, vou me arrumar também. Fica linda, né? Eu vou arrumar e pegar meu vestido lá aqui. Isso, vai ficar linda, gente. Porque ela é princesa, minha prima Ana Júlia. E aqui tem o Samuel também. Fala oi. Oi. E o Samuel, gente, é natalinho, tá? Ele faz aniversário amanhã, dia 25 de dezembro, né, mu? Ei. Tá ansioso? Aham. Vai fazer quantos anos? Dez. Vai fazer dez anos, minha gente. A gente tá ficando velha? Tá sim. Porque o primo que a gente viu nascer já tá com dez anos. Misericórdia. Mas é isso, gente. Vocês vão acompanhando tudo que eu vou gravando pra vocês, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Manda beijo. Tchau. Põe a mãozinha aqui na câmera. Igual a cá. Tchau.